Olá pessoal, eu sou o Marcelo Filar, professor de Biologia. Nesta aula a gente vai ver o núcleo e as divisões celulares. Como que isso acontece, como que a célula organiza o seu interior nuclear e o seu metabolismo de divisão celular. A gente vai ver. Como tópico inicial, então, o núcleo e seus componentes e suas funções, a integração entre os seus componentes, a gente vai ver os cromossomos e de que são constituídos as suas estruturas, a mitose e a meiose e para terminar, alguns erros durante esses processos de divisão que levam às síndromes. Vamos estudar a importância biológica das mitocôndrias. Dos cinco reinos, quatro têm mitocôndrias. Se quatro têm mitocôndrias, alguma coisa de importante ela faz, de essencial para a vida da célula. Agora, por que esse quinto reino não tem? Nós veremos isso. A genética das vidas, como que acontece a transmissão das heranças, das características hereditárias. Por que o meu cabelo é assim? Minha pele, meus olhos, minha altura? Como que essas características são transmitidas entre as gerações? É isso que a gente vai abordar nessa aula.